Reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência na segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina a receber, discutir e votar pré-proposições da comissão. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos parlamentares convidados participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa que evitem o uso de materiais e a realização de pronunciamentos que abordem temas eleitorais ou caracterizem pedidos de voto. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da Secretaria de Estado e Educação, prestando informações relativa ao requerimento nº 6.390, de 2024, Educação Especial, e da senhora Fabiana Cruzelina da Silva, apresentando documentação do seu processo de BPC. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Zé Guilherme. Excelentíssimo, passo a ler o requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que ele subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, do parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para a entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações à NMO Brasil, aprovado no RQC 10.118, de 2024. Sala das Comissões, deputado Zé Guilherme. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O segundo requerimento, também do deputado José Guilherme, passo a ler o deputado, que subscreve, nos termos do artigo 103, parágrafo 3, inciso C, do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com a Associação Brasileira de Pacientes com Neuromielite, óptica e doenças de seu espectro NMO Brasil, pelos 10 anos de sua fundação. Então, os deputados que... Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Agora eu passo a palavra ao deputado Cristiano da Silveira para ler o requerimento de minha autoria. Com a palavra o deputado Cristiano da Silveira. Requerimento do deputado doutor Maurício. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizada audiência pública nessa comissão, no intuito de comemorar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, instituída pela Lei nº 13.585, de 2017, que acontece do dia 21 a 28 de agosto. O tema da audiência será Família e Pessoa com Deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas e garantia dos direitos. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovado o requerimento, devolvo à presidência, doutor Maurício. Eu indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ATA e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos